Bom, se assim como eu, você não sabe o que maquiagem fazer quando vai numa formatura Um evento mais formal, agora de dezembro Tem todo mundo fazendo sua formatura Fazendo festa de final de ano E um monte de coisa Você não sabe o que maquiagem usar, né? Aí não sai daquele esfumado básico, aquela coisa sem graça, né? Que é sem graça, né? Que coisa pra você usar num evento normal E tu vai e me usa isso Aí eu vim aqui com uma solução pra você Uma coisa mais bonitinha, assim, arrumadinha Toma comigo? Pra começar, eu usei essa base da Marchette aqui Essa aqui é na cor 5 Ela tá um pouquinho mais escura que o tom da minha pele Mas aí eu usei um pó mais claro e deu o tom certinho Eu usei ela por todo o meu rosto Eu usei ela em duas coberturas Porque ela é uma base meio leve E eu queria uma coisa mais Reforçada Aí, pra contornar as imperfeições do meu rosto Eu usei essa palhetinha de corretivos E usei nesses tons aqui, ó E apliquei nas minhas olheiras Nos cantinhos do nariz E nas espinhas Que estão aqui saltitantes, lindas e maravilhosas Desse lado eu já apliquei o contorno Que o meu contorno é o da Maybelline Natural Sun O Golden Slam O 21 Ele é bem opacozinho, bem assim Eu já apliquei desse lado A minha sobrancelha Eu também já fiz esse lado Esse lado ainda está pra fazer E só Aí falta blush, batom e o outro lado Então vamos começar comigo Vem comigo Vem aqui fazer um negócio Vou pegar um pedacinho de micropor Vou pôr aqui debaixo Do olho, sentido da sobrancelha Tá, com a minha palhetinha Da Essential Makeup Vou começar com esse bege aqui Cintilante E vou passar por toda a minha pálpebra Com um pincel de cerdas sintéticas Cinders Não sei onde que eu vou ir com isso Mas antes eu vou aplicar um Um Fixador de sombras Eu vou aplicar esse da Colos mesmo Que é o primeiro que eu vi aqui Aplica até aqui em cima, tá? E aqui embaixo também Um pouquinho E aí, gente Como vocês estão fazendo uma correria Elascada Hoje é feriado aqui na minha cidade Aí por isso que eu estou fazendo o vídeo Porque senão eu estava trabalhando Estava chegando agora do trabalho E esse mês eu estou muito triste Porque eu não consegui ir para a academia Vamos lá Então Eu vou voltar só em janeiro Mas estou continuando com a minha dieta Firme e forte Lógico que eu como umas besteirinhas De vez em quando Porque eu não sou de ferro também, né? Né? Mas Tô firme e forte Assim Muita coisa Eu não tirei Assim, sabe? Apliquei toda a minha Pálpebra móvel E rente a minha sobrancelha, ó Tá bem assim Aí eu só vou dar uma passadinha de dedo Pra ela não ficar muito Craqueladinha, sabe? Aí eu vou pegar Um besazinho Gordinho assim, ó E vou continuar na Na essencial Só que eu vou pegar Esse azumarinho aqui, ó Ele é bem lindo Olha que azumarinho lindo E vou começar a fazer o meu côncavo Eu vou fazer um besinho aqui Vou puxar aqui E vou subir Vou subir E ao mesmo tempo que eu vou aplicando Eu já vou esfumando Pra não ficar nada muito Marcadão, sabe? É lógico que por cima desse pincel Eu vou usar outro pincel pra esfumar Pra não ficar muito Marcado Mas a intenção é Não esfumar com o marrom E sim com outra cor Olha os cachorros do vizinho Tudo causa nessa hora da noite Pronto, pelada, tá? Eu tô com uma tomara que cai aqui Toda trabalhada no brilho Que eu vim hoje de festa Pra vocês Vim de festa mesmo Porque tamo em clima De final de ano Ó, nesse dourado aqui Do lado do marrom E vou aplicar aqui, ó Na minha pálpebra móvel Misturando com O azul Lindo Lindo esse dourado Eu não era muito fã de dourado Até eu Ficar morena Eu fiquei morena Eu comecei a gostar de dourado Porque eu acho que é uma cor Que sobressai na pele morena Na pele morena Na pele que tem o cabelo escuro Eu acho que sobressai um pouco E a gente vai esfumar aqui Eu misturar Essas duas cores Pra eu não saber Onde uma começa E a outra termina Porque uma boa maquiagem É esse o efeito que dá, né? E aí a gente vai vir Com um pincelzinho De sargues sintéticas também E vamos vir aqui Um pouquinho no preto só Só um piquinho Ó Esse peto É muito forte Esse peto Esse eu acho De uma mini vezinha aqui, ó Tá vendo? Coisinha de nada Coisica de nada De todos os pincels Que eu tenho de esfumar Ele assim Tá sendo o meu preferido Eu acho que o esfumado Com ele Fica muito melhor Muito melhor E a gente vai esfumar Um pouquinho em cima Pra tirar essa borda Cacareca aqui Pra não ficar Alguma coisa mesmo Né? E esse lá Aqui também Ó Aí a gente vai voltar Lá no fixador De sombras Bem bonito Gente, me chamando No Facebook Essa, ó Pelo amor de Deus E a gente vai usar Essa sombra linda Que é Sombras de borboleta Cigana Essa daqui É a Carmin 3D 104 Não vai dar pra focar Porque a luz Tá estourando aqui Mas é um glitter Fruta cor Maple Champagne Coisa mais linda E eu vou aplicar Aqui assim, ó Gente, essa sombra É linda E o legal dela Que não precisa só usar Na pauta Dá pra tu usar Na Aqui na lateral Como iluminador Super dá certo Também Aí eu vou pegar Um pensão chanfreadinho E vou no ar Na Na azul E vou fazer A meu Cílios Inferiores Bem bonito Essa sombra É a primeira vez Que eu uso ela Nunca tinha usado Ela antes Comprei ela Faz pouco tempo Mas eu nunca tinha usado Ela E nossa Eu gostei muito Achei ela muito bonita Aí eu vou pegar Um látus preto Quem não quiser Passar o preto Pode passar um verde Pode passar um azul Eu agora o preto Porque o preto Pra mim É o clássico Eu gosto Muito do meu olho Com o preto Mas quem não gostar Bora mudar Aí eu vou pegar O delineador líquido Da Vult Eu vou fazer Um tracinho Básico Assim Nada demais Um tracinho Mas olha Um traçadinho Normal Agora Eu vou pegar Fazer minha sobrancelha Que ninguém merece Enquanto O delineador seca A gente olha Pra cima E vou usar Essa sombrinha Da Vult A MA01 Que é opaca Marronzinho Ó E vou Pinchê-la E vou colocar O cílio Esse cílio que eu tô usando É um bem simplesinho Que é esse aqui 022 Daquelas marquinhas chinesas Sabe Ai Vou fazer o contorno Golden Sun 21 Esse aqui É o pincel da Avon Eu acho Tipo Como é Formatura É É uma época Que tipo Foi bem próxima De Natal Verão Eu acho Eu acho legal Você usar Bronzers E Blushes Em tons De terra Principalmente Quem é morena Assim como eu Do cabelo preto Um pêssego Um pêssegozinho Mas bem de levinho Porque eu vou aplicar Um Um bronzerzinho Por cima Então eu vou aplicar Uma coisinha Bem de nada Aqui Só pra Dizer Que tá Coradinha Cor de saúde Pra não ficar só Que vai fazer marrom Sabe A gente passou o blush Mas eu vou passar Mais alguma coisinha Deixa eu ver aqui Nossa eu amo Esse blush Da Barbos Usei muito ele Por um tempão E aí depois eu dei uma parada E enjoei um pouco Aí Agora eu tenho Eu uso ele É o É o número 12 A cor mesmo Não já saiu o nome Mas é uma cor assim Ele parece Mais um Luminador Mas Ele deixa A pele chique Sabe Bem bonito Vou passar um pouco De rima Vou usar isso aqui Max Cinzinho Da Tango Que eu gosto Bastante também Ela é nova Mas eu gosto Bastante dela O pó que eu usei Foi o número 13 Da Abult É um pó Bem bonito Gente Eu sou suspeita Pra falar Porque eu gosto Muito da Abult De todas as marcas Que eu uso Uma marca Que eu não deixo De usar É a Abult Assim Vira e mexe Eu tô Comprando Hum É bem lente mesmo Mas Merchete Que é o número 22 Que é Eu amo Ele São os brilhos Dourados Lindos Eu acho Eu só acho Eu só acho Que a nossa make Tá pronta Tirar o zoom Bonita Bonita Bom Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Tô morrendo de saudade De fazer vídeo Vou ver se agora Nas horas Eu posto mais Olha aí Que ficou bonito Faz cara de rica Faz cara de rica Brincadeira Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Tô morrendo de saudade Vou voltar aos poucos Pra fazer vídeo E é isso Um grande beijinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau